A força da galera que tem que jogar é o amor A força que tem que jogar na galera Sou alegria, emoção, sou caprichão Boto na palma da mão Pra brincar com o meu povo O azul é a paixão O que tinha mudado já, a punta do salão Sou a força do festival Sou a força da galera Que tem que jogar é o amor Sou a força do festival Sou a força da galera Que tem que jogar é o amor Caprichoso, caprichoso Caprichoso é meu topar Quem tá fazendo? Caprichoso, caprichoso Caprichoso é meu topar Sou a força do festival Sou a força do festival O que tinha mudado já? Sou a vossa infestima, sou a vossa batalera Quem me chamou de canto no chão Sou a vossa infestima, sou a vossa batalera Quem me chamou de canto no chão Eu sou a vossa batalera Eu sou a vossa batalera Quero ouvir só você Eu sou a vossa batalera 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 Com pouso 오�achel Eu sou a vossa batalera Eu sou a vossa batalera Ele olha onde vossa batalera Que massa!